Nel King e Kelman Quando chega a hora a gata e sempre indisposta Não percebo porque nunca me abre as portas Se muro magadu vayá Minha deusa Confiança duvayá Minha deusa Du lhe meli weyó Oh baby Muro bagadiu weyó My baby É a mío dinó funá Dinó funá É a mío dinó que lá Dinó que lá É a mío dinó funá Dinó funá É a mío dinó que lá Dinó que lá É Mas um dia amanheceu Já sarumou, já vazou Entardeceu e não voltou A fome pois não cozinhou Prometeu cuidar de mim Me enganou E ainda disse que me amava Matricou Prometeu cuidar de mim Me enganou Me fez acreditar no amor Você falhou Mas um dia amanheceu Já sarumou, já vazou Entardeceu e não voltou A fome pois não cozinhou Pra onde foi não me falou Quando perguntei O tempo que amava Tentei nes de Sirim Me abuso É a minha ordina o FUNA É a minha ordina o QUELA É a minha ordina o FUNA É a minha ordina o QUELA Quando chega a hora a gata é sempre indisposta Não percebo porque nunca me abre as portas Simuri Magaduvaia, minha deusa Confiança do vaiá Mas um dia amanheceu Já se arrumou, já abasou Entardeceu e não voltou Pra onde foi não me falou Quando perguntei pro Camaro Tentei assistir e me abusou É a minha ordina o FUNA É a minha ordina o QUELA É a minha ordina o FUNA É a minha ordina o QUELA 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 E aí